E aí Da frente é aqui GG Boa, tia Você precisa achar o container biológico Maravilha, o container biológico foi localizado 5 segundos para inserção Quarta é o local do container biológico Maravilha, o site do arroz Maravilha, o site do arroz Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ajudando com a nossa idade do meu primo, né, véi? Acho que não. Qual é a minha idade? Qual é a minha idade? Beto? Tá em cima, tá em cima. Vai, errou, errou, bicho doido. Errou, errou. Bicho doido, tá bom. Bicho doido. Bicho mal. Errou, errou. Beleza, tá beleza. Tá bom, não pina. Só é isso que eu te digo aí. Não pina, não pina em geral. Não pina. Eu não. Bora. Vai até que embora. Eu só vou na banha, véi. Quando acabar essa partida, me espera que daí eu não vou levar o cabelo e é bem rápido. Nossa, quase que eu te matei aqui. Passou na minha frente. Eu sei, é assim que acontece a maioria dos TK. Exato. Ó, peguei aqui, ó. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra pra metade não ter calor nos meus cocos. Ué, legal quando eu mira, mira, eu boto minha cabeça pulada, como se eu tivesse mirando mesmo. Esse jogo é muito realista, eu amo. É, eu também isso também. É muita realidade. Tem uns cara que tem uns aparelhos que mutam as pessoas, véi. Bem realístico esse jogo, né? O que? O que? O que? Mano, quando eu escuto bomba, eu já me agacho. Eu fico mocado num canto, porque eu penso que alguém vai me entalar em alguma coisa na minha cabeça. Ai, velho, o pior é que os caras desse jogo sabem jogar, velho. Os caras sabem jogar, f***deu. F*** de você jogar mais que eles. Eu tive que apelar para o Rochmaile, velho. Não tinha ponto. Eu tô trocando com um aqui. Não! Morri, me pegaram costas. Matei, matei. Ah, como assim? Eu ganhei dois pontos desde que? O que é que esse cara, mano? O que é que esse cara, velho? Benja corte. O meio cara da nossa equipe e... Bota pra expulsar, bota pra expulsar e... Sei lá. Ah não, não era não. É que, mano, eu pensei que o cara foi me rilar, mas não. Ele só foi me passar a faca no meu bobo. Bom, velho. Mas, denuncia o comportamento tóxico. Mas, assim, mata. Sério? Posso? Pode. Eu faço isso. Denunciado. É tipo, mano, quando alguém me mata... Ouuu, o cara bate o seu TK. Eu? Comigo? Não, tô falando com um mendigo. Mata o cara. O verde. Ah, não. Não, não. Ah, meu. Eu tava meado. Não tinha o que fazer, cara. É, me meado. Cadê ele? Cadê ele? Nossa. É uma caveira essa. Isso. Uma caveira muito meada. Jogou bala. Jogou bala. Jogou bala. Jogou bala. Jogou bala, velho. Jogou bala. Eu também. Também, é. Peguei muita kill também. Eu cheiro. Eu peguei três kills agora. Eu peguei três kills. Eu peguei um minuto. Eu peguei uma coisa que eu não dentei, velho. Eu peguei duas vezes eu não dentei, velho. Espera aí, eu tô com três mesmo? Ah, não. Vê, que eu morro, tá? Eu peguei. Eu tô com quatro. Eu tô com quatro. Eu tenho uma parada. Pode escolher. Como de caveira, pra ser chique. Como de mute. Como de Negão de Espringarda, como de Val. Vamos de Val. Oh, deixa eu ir de Val, velho. Pô, deixa eu ter ainda muito tempo de Val. Ah, que Val. Caralho, lá, com a macu, lá. Mano, Caveira é muito legal, porque eu odeio a bomba dessa desgraça, eu jogo e me mato, é impossível. Será que eu vou jogar uma bomba no cara, bateu na parede e voltou no meu c... Nossa, é isso mesmo, né? É por isso que eu vou com a Yng, porque a flash dela não tem como eu cegar, então... Não é Yng, é Yng. Fala a boca, tu fala errado tudo, e tu quer corrigir o cara, Guilherme. Guilherme? Ô Guilherme, não. Guilherme. Guilherme? Ixi, Guilherme. Chama ele de Guilherme. Acho que minha mãe dele, em vez de chamar ele de filho, chama ele de Guilherme. Ele fez coisa feia. Ô Guilherme. Mas eu tô com medo, sou delinquente. Sou delinquente. Aham, tá bom, beleza. Conheço. Ah, eu vou ficar buscado aqui, velho. Ficou sentada? Isso. Sim, é. Ô, velho, eu tô de Valway, eu tô de Valway. Então é câmera pra tudo de lado. A gente parece que tá no BBB, velho. Ô, a gente parece que tá no BBB. É tudo câmera da Valkyrie pra tudo de lado, velho. Assinante do BBB. Mano, eu tô muito emocada, velho. Mano, eu tô com medo que a escada dá desculpa pra mim. Gente, eu tô me ajudando, eu não vou te calar, meu Deus. O ruim é que a Val não tem na pistolinha, velho. Não, tem pistolinha boa. Ô, aqui, aqui, aqui. Ah, meu Deus. Flip, flip, reza, reza. Não, que reza, velho, velho, velho. Ô, resta, reza. Coisa aqui, velho. Vem aqui, reza, vem aqui, reza. Vem aqui, reza, vem aqui, reza. Batei, cara. Morreu mais. Pegou que tava de rapel? Não, dois negros invadiu e acho que tem um de rapel afora. É, tem um de rapel afora, foi que me matou. Eu sou muito bom, velho. Acabei de perceber isso. Ah, os negros não, os negros... Ah, cara, não tem nem como. Eu peguei, oh yeah. Aô, tem muito ruim, cara. Ainda peguei, peguei duas. Não, o Felipe, o Felipe é muito bom. O Felipe é muito ruim, cara. Ô, Kaiji, foi até pra mudar pra expulsar, mas é muito bom. Só porque ele morreu. Gui, nem chama ele pro x1. Gui, não, por favor, eu não quero... Por favor, tá. Tá mal, é mal. Pinei, pinei, pinei. Aqui, eu acabei de chamar. Vou pegar a sua compensa. Tchau, pode ligar na afora. Tá. Ô, Felipe, Felipe, fica olhando as coisas no lobby e me espera aí que eu vou tomar banho, tá? Eh, que boa. Eu vou tomar banho, me espera aí. Por favor, velho. Tu fica vendo as coisas no lobby ali que tu quer comprar e tal. É que chuma... Quero. Tudo bem. Entender... Quem pode tomar banho... Assim... É que, por que você está plantando, pode levar uma banho.